Olá meus amores, tudo bem com vocês, gente? Hoje é segunda-feira, dia 4? 4 ou 5, não lembro. Cheguei de serviço, tomei um banho, tá muito frio hoje, eu tô aqui assim, o Bertinho já tá aqui na coma, tudo. Decidi gravar um vlog pra vocês hoje, na minha tarde, na minha noite, vamos dizer assim. Eu ia gravar um vlog do fim de semana, mas não deu, ainda bem que eu não gravei, porque não foi um dos melhores. Aí a Yasmin tava com a gente, ela passou mal, a gente passou a madrugada de sábado pra domingo no hospital. Aí eu levantei de madrugada pra ver o que ela tinha, apoiei de mau jeito, machuquei a mão, ó. Minha mão tá bem inchada, fui ao médico ontem, mas fiz raio-x, não deu nada, deu só a pancada, né, do peso em cima de uma mão só. Tá, foi difícil pra trabalhar hoje, é... Aí eu vou fazer minha sobrancelha amanhã, gente, já tá marcado. É... Aí ela, como ela passou mal, ela vomitou muito ontem, eu lavei as cobertas que ela havia vomitado, os lençóis. Eu nem ia lavar roupa ontem, tô com meu cesto cheio até o talo. Tem louça na pia pra guardar, pra lavar. Então eu vou trazer vocês comigo, eu tô com um pouco de dor, então eu vou tomar um remédio pra dor no pulso. Se continuar inchando desse jeito, eu vou voltar ao médico, porque tem hora que eu não aguento nem mexer a mão, né, principalmente esses dois dedos, o... Esse daqui e o dedinho, porque foi bem nessa região aqui, ó. Mas no raio-x não deu nada, né, então... Eu vou separar umas roupas agora, vou lavar só necessário, mas tem bastante coisa. Fiz unha que sobram ontem à noite, sobrou, vou esquentar pra mim pra eu vir comer agora. Eu não almocei, comi um salgado no serviço, então eu tô com fome. Eita, gente, eu tô com caspa, olha. Não é caspa, é excesso de creme, eu passo creme no cabelo todo dia. Ô cachinho. Aí depois eu vou deitar um pouquinho e vou gravando pra vocês, mas à noite eu vou dar uma arrumadinha na casa, como vocês sabem, de segunda eu gosto de trocar lençol e tudo mais. Então bora lá, na hora que eu separar, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou pôr pra lavar. Essa máquina aqui só tem calça, blusa meia, gosto de deixar bater as duas, sutiãs também. Aqui é a sua roupa da Yasmin, vocês sabem que eu gosto de lavar separado. Aqui no chão tem short, ali, camiseta e as toalhas. Olha o quanto de roupa que eu tenho pra passar, gente. Não passei, não vou passar. Ai. Ó. A louça ali pra guardar. Essa loucinha pra lavar. Daqui a pouco eu vou colocar o yakisoba pra dar uma esquentadinha. Enquanto isso, vou colocar essa máquina aqui pra bater. A louça ali pra dar uma esquentadinha. E aí A louça ali pra dar uma esquentadinha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL